O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E quando vires o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne, não adianta nada? As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também, vós quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Querido Diácono Nelsinho, queridos peregrinos que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, a Canção Nova em Cachoeira Paulista, queridos irmãos que estão em casa, nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Nós escutamos, tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho, Deus que se usa dos seus instrumentos, usou de Josué para chamar a atenção do povo que estava já na terra prometida, se eles queriam ou não queriam servir a Deus, o Senhor, o único Senhor. Hoje, as leituras apresentam a firmeza de Deus através dos seus servos. Então, o povo de Deus que sofreu para chegar até a terra prometida, até Canaã, as divisões que haviam entre as tribos, é nesse contexto que Josué está com as doze tribos. Divisão, alguns tendendo para ainda seguir outros deuses, é o século XII antes de Cristo. E Josué precisou então ser firme com aquelas tribos, dizendo, olha, nós estamos já na terra prometida, alguns acreditam no único Deus, outros não acreditam no único Deus, mas agora eu quero perguntar então para todos vocês, a quem vocês querem servir? Porque, quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Não dá para ficar no mais ou menos, queridas tribos de Israel, em outras palavras, Josué estava dizendo, Meus irmãos, esta exortação serve também para nós. Há quanto tempo nós estamos na caminhada com Cristo? Já sou padre, já é diácono, já é consagrado à comunidade, à comunidade religiosa, já é batizado, já é casado, mas a quem você está servindo? A quem nós estamos servindo? Será que nós estamos ainda divididos? Entre servir a Deus, entre amar a Deus, e amar ainda as coisas deste mundo? É a exortação que Nosso Senhor nos faz, através de Josué. E esta exortação também acontece, aparece, melhor dizendo, voltando ainda, o povo disse, não, não, nós serviremos ao Senhor. Então a aliança foi restituída. nós serviremos ao único Deus, nós serviremos ao único Senhor, foi a resposta que o povo de Deus deu. Qual é a nossa resposta, diante da exortação que Nosso Senhor nos faz? Já no Evangelho, nós também percebemos, a dureza das palavras de Jesus, ou pelo menos foi essa a percepção dos discípulos. porque eles disseram isso, alguém disse para Nosso Senhor, mas Senhor, esta palavra é dura demais. Se a gente resgatar aqui um pouco, o Evangelho de João, no capítulo sexto, ele está discursando a respeito do pão da vida, que ele é o pão da vida, que é preciso comer dele, beber do seu sangue para ter parte com ele, para ter a vida eterna. E aí, estes discípulos, divididos, puderam dizer, mas esta palavra é dura demais, quem pode suportá-la? E Jesus, ele aliviou? Ah não, não, vocês podem ficar comigo, não foi bem isso que eu quis dizer. Jesus não aliviou não. Jesus confirmou aquilo que havia dito, e ainda disse, olha, eles foram embora, e perguntou então aos outros discípulos, vocês também não querem ir embora? E Simão Pedro deu esta clássica resposta, nós, não, 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 não iremos a outro, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E Pedro deu esta resposta, com os demais discípulos, deram também esta resposta, continuando a seguir nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa caminhada com Deus, ela não é fácil, não é aguinha com açúcar, não, é muitas vezes difícil, professar a nossa fé, aqui na igreja, professar a nossa fé, em outros ambientes. Você meu irmão, minha irmã, você peregrino, que está de passagem, está passando por aqui, graças a Deus, mas é claro, você não está por aqui, fazendo turismo, vai tirar algumas fotos bonitas aqui, não é só isso. Nosso Senhor também te trouxe aqui, para dizer para você, olha, até quando você vai ficar, no mais ou menos? Até quando? Você que já caminha com Deus, vai ficar no mais ou menos? Até quanto você vai ficar apenas na superfície? Não vai subir ao monte? E aqui o santuário, ele fica nesta parte alta, da chácara, também para nos ajudar a rezar nesse sentido. A gente sobe para este monte, mas subimos aqui para tirar fotos, para ter um momento de frescor, não, nós estamos aqui para escutar a Deus, nós estamos aqui para sermos exortados, que o Senhor nos chame realmente a atenção, e que nós acordemos, para levar uma vida cristã, de fato, daqui para frente, não uma vida mais, mais ou menos. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Longe de nós servimos a outros deuses, eu e minha casa, nós também serviremos ao Senhor. Que esta seja a nossa resposta, meus irmãos. Eu quero servir ao Senhor, com pandemia ou sem pandemia. Eu quero servir ao Senhor, doente ou sarado. Eu quero servir ao Senhor. Que esta seja a nossa resposta, meus irmãos. Uma resposta de fé, uma resposta de perseverança. Subindo ao monte, para estar com o Senhor, para mudar de vida, e para descer, para ajudar outros irmãos, a também serem firmes, na caminhada de fé. Inclina um pouquinho a sua cabeça, eu te convido, e faça a sua oração ao Senhor, pedindo essa graça, de não servir a outros deuses, mas de servir o único Deus. De servir ao único Senhor. o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que te trouxe para este monte, que te trouxe para este santuário, meu irmão e irmã, para que você faça um compromisso, de novo com Ele. O povo de Deus, fez uma aliança, com o Senhor. Longe de nós, servimos a outros deuses, nós serviremos ao Senhor. Que daqui para frente, nós também façamos este compromisso. Longe de nós, servimos aos outros deuses, aos prazeres deste mundo, às ideologias deste mundo. Longe de nós, nós serviremos ao Senhor. Eu servirei ao Senhor. Por mais duras, Senhor, que sejam as Tuas palavras, as Suas palavras, são espírito, são vida. E eu quero permanecer contigo, Jesus. E este povo que está aqui, Senhor, quer permanecer contigo. Nos ajude, Senhor, a perseverar. Amém.